Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula da 17ª semana. Hoje eu trouxe para vocês uma letra da música do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa é a letra da abertura do desenho, do seriado, e ela foi escrita por Gilberto Gil. Então a gente vai ler ela em forma de poesia, tá bom? Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Boneca de pano é gente, sabubo de milho é gente, o sol nascente é tão belo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Rio de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele escreveu esse poema e essa música, né? E essa música nos faz entender bem o que acontece lá no sítio do Pica-Pau, né? Tem boneca de pano que é gente, né? Que é Emília, sabubo de milho é gente, que é o Visconde, né? O sol nascente é tão belo, porque lá é um lugar especial, onde muitas coisas acontecem, né? Lá tem personagens do Polpore que aparecem, né? Como Sacia, Cuca, né? Nós temos vários personagens diferentes que aparecem lá e aí aqui tem uma parte que ele fala, né? Olha, rio de prata pirata, voo sideral na mata, universo paralelo, porque as coisas acontecem, algumas aventuras, numa outra dimensão, num outro lugar, né? Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Eu resolvi trazer esse poema, né? Essa música, porque nós terminamos na aula anterior o livro, né? Das histórias de Emília, e hoje nós vamos ver também algumas coisas sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Então, por isso que eu trouxe essa música, certo? Então, vamos dar continuidade. Se você tem curiosidade, nunca ouviu essa música, coloca aí no YouTube, música Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil, e vocês vão ouvir. É muito legal, tá bom? Continuando aqui, então, nós estamos aqui no dia 24 de junho de 2021, ou 24 de junho de 2021, hoje é quinta-feira, tá bom? Nós teremos, então, atividades somente no livro Aprender Sempre. Então, teremos atividades no bloquinho Explicação, né? Orientações, no bloquinho Página 5, e as páginas 24, 25, 26 e 27 do livro Aprender Sempre. Então, quinta-feira, dia 24 de junho de 2021, língua portuguesa. Atividades no livro Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano. Sequência 2, receitas, palavras com sabores e memórias. Aula 6, cartas que carregam sabores, páginas 24 e 25. E também faremos uma outra aula, olha lá, nas páginas 24 e 25, né? Que é a aula 6, nós teremos uma carta que nós vamos ler, né? Vamos recordar os passos, né? De uma carta. Vamos ler a receita, pintar os erros que nós encontrarmos, e depois nós vamos corrigir esses erros, tá? Essa é a aula 6. E nós também faremos a aula 7, tá? Que nós vamos ler as partes da receita, conversar sobre, e nós vamos escrever também uma receita, tá bom? Então, tudo isso nós faremos hoje. Então, começando na aula 6, cartas que carregam memórias, podem abrir o livro, não se esqueçam de colocar a data, tá bom? O que vamos aprender? Nesta aula, você revisará o texto para encontrar as palavras que foram escritas com erros pela Narizinho. Olha lá, Narizinho, personagem do sítio do Picapau Amarelo, tá? Vocês já ouviram falar no sítio do Picapau Amarelo? E aí? Vocês já conhecem algumas coisas, né? Olha, na história que nós lemos do livro, né? Que nós lemos, vocês viram que tem a Tia Anastasia, ela apareceu na história, o Visconde apareceu, a Emília, Narizinho, a Dona Benta, né? Eles apareceram na história. E se você não conhece, tem o desenho, né? Do sítio do Picapau Amarelo e tem o seriado também, que você pode estar procurar no YouTube para conhecer melhor, tá bom? Todos são personagens do Monteiro Lobato, tá? Que criou esses personagens e colocou alguns personagens do Folclore também dentro das suas histórias. Então, é bem legal, bem interessante. Tem várias aventuras legais, vale a pena conhecer, tá bom? Então, número um, Dona Benta ditou a receita pelo telefone e Narizinho, anotou tudo. Leia a carta em que a menina mostra sua escrita à avó. Então, aqui a carta, sítio do Picapau Amarelo, 18 de agosto de 2020. Vamos relembrar quais são os passos que nós devemos seguir para escrever uma carta? Então, aqui ela já começou bem, né? Local e data. Sítio do Picapau Amarelo, local e a data, 18 de agosto de 2020. Saudação, querida vovó Benta. Então, saudação e o nome do destinatário, que é a vovó Benta. A mensagem, olha lá a mensagem. Escrevi a receita da maionese de legumes que a senhora. Estou mandando a foto do meu caderno. Vovó, a receita está certa? Quero fazer durante o fim de semana. Olha aqui a despedida. Abraços da sua neta que te ama muito e remetente. Narizinho. Então, ela seguiu todos os passos. Local e data, saudação e destinatário, a mensagem, a despedida e o remetente, né? Muito bem, olha. Vamos ler novamente. Sítio do Picapau Amarelo, 18 de agosto de 2020. Querida vovó Benta. Escrevi a receita da maionese de legumes que a senhora me falou pelo telefone. Estou mandando a foto do meu caderno. Vovó, a receita está certa? Quero fazer durante o fim de semana. Abraços da sua neta que te ama muito, Narizinho. Então, aqui está a receita que a Narizinho escreveu enquanto a vovó Benta falava no telefone, né? A receita é maionese de legumes. Ingredientes. 100 gramas de orvilha, 200 gramas de batata, 200 gramas de mandioquinha, 200 gramas de cenoura, 200 gramas de queijo ralado, uma xícara de cebolinha picada, oito colheres de maionese, azeite e sal. Modo de preparo. Descasque, pique e cozinhe todos os legumes separadamente. Espere esfriar. Em um recipiente, adicione todos os ingredientes aos legumes e sirva gelado. Essa receita é ótima, porém, nós temos algumas coisas erradas. Vocês perceberam enquanto a professoria lendo? Tem algumas palavras que não estão tão corretas assim, olha. Então, qual é a nossa atividade? Identifique e pinte com o lápis colorido as palavras incorretas na receita da maionese de legumes. Então, agora eu vou pedir para você pausar este vídeo, olhar, ler novamente esta receita e procurar quais são as palavras erradas. Vocês podem circular, pintar essas palavras e depois a gente vai fazer junto para ver se vocês encontraram todas as palavras, ok? Vai lá. Pronto. Podemos voltar? Se está muito rápido, você pode pausar o vídeo, demorar o tempo que precisar, tá bom? E aí, depois você volta e termina de assistir a aula, certo? Então, vamos lá. Maionese de legumes. Ingredientes. 100 gramas de ervilha. Ervilha. Será que está certo isso aqui? Não, né? Ervilha. Temos aqui já o primeiro erro. 200 gramas de patata. Pa, pa. É assim que a gente fala? Patata? Não, né? Batata. Olha lá. Batata. 200 gramas de mantioquinha. É assim que a gente fala? Mantioquinha, tá certo? Mandioquinha. Mandi. Di. Olha o erro aí. 200 gramas de cenoura. Mas tem alguma coisa errada nessa palavra? Não tem, gente? Cenoura. Com que letra começa? Cenoura. Não é com a letra S, né? Não é com a letra S. Vamos continuar, que depois a gente vai fazer a correção, hein? 200 gramas de seijo ralado. Seijo ralado. Tem um erro aí, né? Olha lá. Seijo ralado. Uma xícara de cebolinha bicada. Cebolinha bicada. Bom, nós temos dois erros aí. Nós temos um erro na cebolinha, né? E nós temos um erro na bicada, né? Olha aí. Bicada. Então é bi, né? E cebolinha. Que letra será que começa cebolinha? Será que é com S? Vamos ver. Oito colheres de maionese. Oito colheres de maionese. Será que eu escrevo maionese dessa maneira? Procurem aí a maionese da geladeira de vocês. E aí? Qual vai ser o próximo erro? Azeite. Olha lá. Tá escrito azeite, né? Será que é com S? Vamos ver. Vamos ver. Bom, sal está correto, né? Modo de preparo. Descasque. Tá certo esse descasque? Tá certo isso aqui? Tá faltando alguma coisa aí, não tá? Ah, pique. Olha aqui novamente. Também está faltando alguma coisa. A mesma coisa aqui do descasque, olha. Mesmo erro. Descasque, pique e cozinhe. Cozinhe. Tá certo? Hum, esse cozinha tem alguma coisa errada também. Todos os legumes separadamente. Espere esbriar. Tá certo esse esfriar? Esbriar. Vamos ver. Em um recipiente, adicione. Tá certo? Temos mais um erro aqui. Todos os ingredientes aos legumes. Sirva gelado. Olha quantos erros, gente, olha. Ervilha, patata, mantioquinha, cenoura, seijo, cebolinha bicada, maionese, azeite, descasque, pique, cozinhe, esbriar, adicione. Olha quantos erros. A gente vai ajudar, então, a Narizinho a corrigir esses erros, ok? Então, aqui, com a ajuda do seu colega e professor, complete a tabela abaixo com as palavras erradas e as respectivas correções. Vamos começar com a ervilha. Ervilha. O que está errado na palavra ervilha? Eu falo ervilha ou eu falo ervilha? Ervilha. Então, no lugar do I, o que eu vou colocar? Olha lá. O H. Ervilha. Então, no lugar do I, vem a letra H. Ervilha. Tá bom? O próximo é patata. Patata. O que está errado aqui? Olha, escuta o som da palavra. P. A. T. A. T. A. Como que eu falo? Batata. B. B. Não é P. P. É B. Então, a letrinha é B. E vai trocar a letra P de pato pela letra B de bola. Patata. Batata. Certo? O próximo é mantioquinha. Mantioquinha. Onde está o erro aqui, galera? Mantioquinha. T. Eu falo mantioquinha ou mandioquinha. D. O que eu vou usar? A letra D no lugar da letra T. Mandioquinha. Certo? Bom, agora eu vou pedir para vocês continuarem essa lista de correções. Vocês vão pausar o vídeo. Vão colocar aqui na tabela todas as palavras que estão erradas e vocês vão tentar corrigi-las. Pensem no som das palavras. Pensem se realmente o som é o mesmo. O que será que está errado? Será que é uma letra? Muda uma letra? O que será que vai estar errado na palavra? Tá? Então, façam para a gente fazer depois a correção. Certo? Então, vai lá. Pronto, pessoal. Conseguiram terminar? São vários erros, né? Então, vamos dar continuidade. Aí, vocês vão observando se vocês acertaram a correção ou se continuam errados. Vamos lá. A gente parou na mandioquinha. A próxima é cenoura. Bom, cenoura. O que tem errado aí nessa palavra? A palavra que começa com S tem o som de S. Cenoura. Tá certo o som? Então, o que eu vou ter que trocar aqui para essa palavra ficar correta? Eu vou trocar a letra S, né? Se essa palavra tem o som igual, eu vou mudar apenas a letra S. Qual a outra letra que eu coloco que junto com o E faz o som C? A letra C, né? Então, aqui, no lugar do S, eu vou colocar a letra C. Cenoura. É assim que essa palavra é escrita, ok? Bom, a próxima. Aqui está escrito seijo. Tem um erro aí. Eu falo seijo ou queijo. Por que será que essa criança errou isso? Olha, a família silábica da letra C, ela tem aquela pegadinha que se a gente não prestar atenção, a gente cai nesse mesmo erro. Por quê? Se eu colocar o C e o A junto, eu vou ler o som K, né? Se eu colocar o C e o U junto, eu vou ler o som K. Se eu colocar o C e o U, eu vou ler K. Mas se eu colocar o C junto com o E ou o C junto com o I, o som muda. Eu não tenho o C e o C, eu tenho o C e o C, eu vou ler o C e o C. Então, a família silábica da letra C é K, C, C e C, 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 C. Então, quando eu quero o som Q, eu preciso usar a letra Q, eu preciso usar a letra Q e a letra U junto com a vogal E ou I, né? Que e que. Então, aqui está escrito seijo. Aqui está escrito queijo. Q, U, E, eu leio o Q, tá bom? Aqui o C e o E, eu leio o C, certo? Vocês conseguiram corrigir essa palavra? Parabéns para quem conseguiu. Vamos continuar. A próxima aqui é cebolinha e também bicada. Vamos corrigir as duas porque elas estão juntas aí. Então, cebolinha e bicada. Bom, cebolinha. Nós temos o mesmo caso que tivemos aqui em cenoura, né? Eu leio cebolinha mesmo porque o S no começo tem o som de S, certo? Então, aqui está escrito cebolinha, porém, está errado porque cebolinha é escrita com a letra C, tá? Lembra que a gente já falou, ó, cenoura, ceijo, que era onde estava errada, né? Cebolinha. Então, é C, ok? E agora a próxima é bicada. O que tem errado aqui? Bicada ou picada? Picada, picada. E picada, eu começo com a letra B? B, b. Não, né? Eu começo com a letra P, p, p. Picada, picada. Falem aí na sua casa. É bicada, picada. A pronúncia é diferente, o som é diferente. Então, aqui, picada começa com a letra P, tá bom? A próxima é maionese. Maionese. O som está correto, não está? Eu estou lendo maionese. Zê, zê. O que será que tem errado, então, nessa palavra? Maionese. Maionese. Maionese não é com a letra Z, é com a letra S. Lembra que o S, no meio de duas vogais, tem o som de Z? A gente já fez essa atividade. A gente já conversou sobre isso. Quando a letra S está entre duas vogais, se ela estiver sozinha, um S só, ela tem o som de Z, tá bom? Então, para eu ter o som de S, né, entre duas vogais, eu preciso colocar dois S, lembram disso? Então, aqui, maionese é com S, ok? Porque está entre duas vogais e aí, então, ela tem o som de Z, certo? E aí, nós partimos para a última dos ingredientes, que é o azeite. Bom, o azeite, nós temos o mesmo caso, quase, né, que da maionese. Nós temos o S entre duas vogais, que tem o som de Z. Então, aqui está escrito azeite. Porém, o erro é que azeite é com Z, tá? É realmente escrito com a letra Z, tá? Não com a letra S, ok? Então, aqui, esse aqui está errado. Professora, como é que eu sei? Maionese e azeite. Eu tenho que memorizar, tá? Esse tipo de palavra é por memorização mesmo. Porque o som, vocês viram que é o mesmo, né? Azeite e maionese. É o mesmo som, né? Mas a escrita correta é maionese com S e azeite com Z, tá bom? Memorização, nesse caso, tá, gente? Continuando agora aqui no modo de preparo. Nós temos descasque, pique. Eu vou colocar as duas já, né, de uma vez, porque é o mesmo erro. Vamos colocar lá descasque e pique. Bom, descasque. A gente já trabalhou, já reconheceu aqui como que é o quê, né? Lá no queijo, lembra? Aqui ela escreveu seijo, mas aqui ela já pôs descasque. O mesmo som, de uma forma diferente. Nós já vimos o queijo, como que é escrito realmente. Que, uê, para fazer o som que. Então, aqui, o que que tá faltando nessa palavra descasque? Pra ficar correta. Falta apenas a vogal u. Olha, ela esqueceu. Ela colocou a letra q e a letra e. Mas no meio dessas duas, a gente tem a letra u, a vogal u, tá bom? Essa é a forma correta de escrever o quê? Descasque e pique foi a mesma coisa, o mesmo erro, né? Ela colocou a letra q e a letra e, mas ela esqueceu da letra u, ok? Então, o que, som que, ele é que, uê, tá? Agora, nós temos a palavra cozinhe. Olha lá. Cozinhe. De novo, a letra s é entre duas vogais. Cozinhe. Mas está errado. Porque vem de cozinhar, né? Cozinhar, com z. Olha lá. Cozinhe, com a letrinha z. Tá? Então, não é com s. É com z, tá bom? Depois, nós temos aqui esvriar. 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 Tá certo isso, gente? Eu falo esfriar ou eu falo esfriar. Ou eu falo esfriar. Eu uso a letra? Que letra que é essa? Que sopra? Letra f. Letra f. Eu não uso a letra v. Eu uso a letra f. Esfriar. Tá bom? E por último, nós temos aqui a palavra adizione. 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 O que que tem errado aqui nessa palavra? Adizione. Olha lá. O que que eu posso colocar aqui no lugar do s para ficar com uma adizione? Adicione. Letra c, né? Porque o s entre duas vogais, o som dele é de z. Lembra? C e fica si. Adicione. Certo, pessoal? E aí, vocês conseguiram fazer todas as correções? Observem aqui. Se você precisar de um tempo maior, pausa o vídeo. Olha certinho aí na sua tabela se você conseguiu corrigir todas as palavras. Se tem alguma coisa faltando. Se tem alguma coisa que ainda está errada. Tá bom? E depois você dá play novamente para a gente continuar. Combinado? Então, vamos lá. Nós terminamos a aula 6. Agora nós vamos dar início à aula 7. A aula 7 é qual é o sabor das nossas memórias? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai explorar e compreender como funciona um livro de receitas. Sua família tem um livro de receitas? O que vocês fazem para guardar as receitas preferidas? Qual é a sua receita favorita? Então, como é que vocês organizam aí na casa de vocês as receitas que vocês mais gostam? Vocês têm aí um caderno de receitas, um livro de receitas? Ou vocês procuram na internet e deixam salvo? Ou a mamãe marca e pendura na geladeira, gruda na geladeira? Como é que é feito aí na casa de vocês? Pergunte aí para a mamãe, para a vovó. Como que elas fazem para guardar as receitas que vocês mais gostam aí na casa de vocês? Tá? Perguntem aí. E qual é a sua receita favorita? A gente já conversou sobre isso, né? A gente já viu sobre receitas favoritas. Eu já falei a minha para vocês. Vocês já perguntaram aí em casa se vocês têm uma receita de família. Qual que é a de vocês, a preferida, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, vamos lá. Número um. Observe as partes de um livro de receita. Converse com seus colegas e professor e nomeie cada uma delas. Então, aqui, a primeira parte que nós temos. O que é essa parte aqui? A parte 1 é a capa, né? Do nosso livro de receitas. Então, aqui está escrito receitas de família. Essa é a capa, né? Depois, num livro de receitas, a gente tem um índice. O que é o índice? O índice, gente, tem em livro, no livro didático que você tem aí na sua casa, o Aprender Sempre, por exemplo, que está aí com você. Porque, se você olhar lá no começo, tem o sumário ou o índice, né? Onde marca o que tem em cada página do livro, tá? Então, aqui, olha. Receitas de salgados está na página 2. Arroz branco está na página 3. Receita do feijão da misa está na página 4. Maionese de legumes na página 6. Torta de frango na página 8. Doces na página 10. Arroz doce na página 11. Bolo de milho na página 13. Goiabinha da vovó na página 15. E panqueca de chocolate na página 17. Então, esse é o índice do livro de receitas. Precisa ter. Por quê? Porque quando você vai procurar uma receita, é muito mais fácil você olhar e saber qual é a página que se encontra do que ficar lá folheando o livro inteiro até achar a receita, tá? Depois, na parte 3, nós temos uma receita. A receita do arroz branco que nós já trabalhamos na aula anterior, lembra? Cinco ingredientes, né? Cinco quilos de arroz branco, dez litros de água quente, 200 ml de óleo, 300 gramas de cebola picada, 60 gramas de alho picado, 60 gramas de sal. Modo de preparo. Ferva a água. Em uma panela, refogue no óleo a cebola e o alho. Adicione o arroz lavado na panela. Depois, coloque água quente, acrescente o sal e deixe secar a água. Lembram dessa receita? Muito bem, então depois da capa, do índice, a gente começa a ter as receitas. E no fim, nós temos então a finalização do livro, olha lá. É como se fosse a parte final, a parte de trás do livro, tá? Então, tudo isso faz parte do livro de receitas, tá? Então, número dois. Vamos descobrir as receitas das famílias para elaborar o nosso livro e o vídeo de receitas? Faça uma entrevista com o familiar sobre a receita favorita da sua família e registre abaixo. Então, eu perguntei para minha mãe uma receita do nosso doce favorito, que é o quê? Brigadeiro. Coloquei até a imagem dele aqui, maravilhoso, né? Mas aí eu pedi para ela uma receita fácil. Falei, mãe, uma receita muito fácil, uma receita que eu não preciso usar fogão, porque se vocês resolverem fazer, é uma receita que vocês conseguem fazer, lógico, pedindo autorização para os pais antes. Mas é uma receita fácil, que não precisa usar fogão, fogo, nada, né? Então, eu entrevistei a minha mãe, você vai entrevistar alguém da sua família, tá? E você vai colocar a receita favorita de vocês aí da sua casa. Você pode perguntar para a sua mãe, para a sua avó, para a sua tia, para alguém que você sabe que tem ótimas receitas, que quando vocês se reúnem, vocês falam, meu Deus, que delícia, minha tia ou a minha mãe vai fazer aquele prato que eu amo. E aí você pode colocar aqui, tá? A receita que eu trouxe, então, quem foi entrevistada foi a minha mãe, que se chama Regina. O título da receita é brigadeiro, mas é um brigadeiro muito fácil, vocês vão ver. Ingredientes. Então, o que a gente precisa para fazer esse brigadeiro? Duas colheres cheias de chocolate em pó. E aí você usa o chocolate em pó que você tem na sua casa, que você mais gosta, tá? Bem cheia, tá, gente? Meia lata de leite condensado. Isso aqui significa meio. Significa que você vai usar metade de uma lata, tá bom? De leite condensado. E granulado. Aqui, no desenho, a gente está usando o granulado preto, né? De chocolate. Mas você pode usar aquele colorido, você pode usar bolinha de confete, o que você preferir. Tá? Só isso. Não vai mais nada. Só vai isso. Então, como que a gente faz esse brigadeiro? Olha lá, modo de preparo. Um, misture bem o leite condensado com o chocolate em pó e coloque em um copo. Então, você vai misturar bem o leite condensado e o chocolate, bem misturadinho mesmo, vai colocar em um copo. Depois, você vai colocar na geladeira por 30 minutos, para ele ganhar uma consistência, né? Número 3. Retire do copo e enrole como uma bolinha. Então, você vai pegando. Se você achar que está grudando muito, você pode passar um pouquinho, bem pouquinho de manteiga na mão. Ou então, molhar um pouquinho os seus dedos, bem pouquinho também. E molhar, assim, a palma da mão, para poder enrolar sem grudar, tá bom? E, por último, coloque o granulado. E aí, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode colocar na bandeja, você pode colocar num pratinho, tá? E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque é uma receita deliciosa. Não tem como dar errado. É uma delícia. É chocolate. Todo mundo ama. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essa foi a receita que eu pesquisei. E eu espero que vocês também façam ótimas pesquisas e descobram ótimas receitas. Certo? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essas atividades estão ficando muito gostosas, né? A gente está trabalhando com comidas deliciosas. Certo? Eu espero vocês, então, na nossa aula de amanhã. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.